2020 começou e o seu post não convence ninguém, ninguém vai votar em você e o ano apesar de ser outro eu estou explicando como um candidato como você pode fazer para ter um post melhor nas redes sociais meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública deixe o seu like, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário aí embaixo que depois eu te respondo nas últimas semanas eu mostrei como o seu post pode fazer as pessoas pararem de rolar a tela e tudo isso com a escolha de uma boa imagem, uma boa foto ou uma boa foto de capa de vídeo também mostrei uma outra aula como o seu post pode gerar interesse na pessoa e não só fazê-la parar de rolar a tela, mas ler o que você está escrevendo ou prestando um pouquinho de atenção no seu vídeo por exemplo e isso você faz com um bom começo de vídeo ou boas primeiras linhas da legenda do seu post e hoje você vai aprender a gerar identificação para que a pessoa que está olhando o seu conteúdo se encontre em você e isso se faz com um bom posicionamento que deve ser o mesmo do seu público mas não só o que ele gostaria de ouvir, mas o que ele gostaria de falar então vamos lá, por exemplo você vai falar sobre um buraco aí na rua do seu bairro ou da sua cidade você escolheu uma boa foto tal que vai chamar a atenção das pessoas que elas vão parar de rolar a tela fez uma boa primeira linha de legenda, sei lá atenção, você vai perder a roda do seu carro e aí primeiro você explica o que é o seu conteúdo, do que você fala um buraco enorme na rua do limão no bairro da laranja está causando problemas para os moradores do nosso bairro e agora vem o posicionamento, ou seja, apresentar uma solução para aquilo mas não pode ser assim, o prefeito precisa arrumar tem que ser algo incisivo, uma ação da sua parte para mostrar que você está colaborando com a solução ou com aquele assunto que você está discutindo no seu conteúdo por exemplo, enviei um ofício para a prefeitura liguei para o prefeito e cobrei a solução desse absurdo e etc pronto, então mais do que reclamar e você reclamou bem você também propôs uma solução, agiu para uma solução daquele problema e isso cria uma identificação nas pessoas com você porque você supra um desejo delas ou age em uma dor delas coloca a mão na massa não só para reclamar, mas para apresentar soluções também é isso, na próxima semana ou no próximo vídeo a gente vai falar sobre chamadas para ação ou seja, depois de você chamar a atenção, fazer o seu público parar de rolar a tela gerar interesse para que ele continue prestando atenção no seu conteúdo e criar identificação, você vai fazer o seu público se envolver, participar, comentar o seu post então espera lá que é mais uma aula grátis para você começar e entrar bem esse ano de 2020 que começou agora e tchau!